Sejam bem-vindos à nossa próxima aula. Nessa aula vamos contemplar otimização sob incerteza. Mas, primeiramente, vamos recapitular o curso. Esse curso foi desenvolvido por mim e pelo professor Marins, aqui da Unesp, Guarati Getá. Tema do curso é desenvolvimento e otimização de modelos matemáticos por meio da linguagem de enganas. O sumário era, primeiro, comentar um pouco sobre a linguagem de modelagem de enganas. Mostrar como se desenvolve e otimiza modelos estacionários. Depois, como se otimiza modelos multipelidos ou dinâmicos. E, posteriormente, como se otimiza modelos mistos, ou modelos inteiros, e modelos binários. Então, isso contemplava a primeira parte do curso. Na segunda parte, vimos o desenvolvimento e otimização de modelos de rede. Depois, foi mostrado como desenvolver e otimizar modelos. Dei, CCR e BCC, pela linguagem GANs. Em seguida, falamos sobre o gol, o programa. E os temas de hoje, é comentar sobre otimização sob incerteza. Ok? Avançando aqui na aula. Vamos aqui para o slide. 53. Vamos trabalhar com otimização sob incerteza. O que vem a ser isso? Ao desenvolver modelos matemáticos, quando as informações são subjetivas, ou imprecisas, ou até mesmo incertas, nós não temos certeza se os coeficientes da matriz tecnológica foram desenvolvidos de forma correta, ou de forma precisa. O mesmo acontece com a estimação dos recursos. Dessa forma, é interessante trabalhar com modelos que consideram essas incertezas. Nós temos aqui que durante o processo de modelagem pode haver parâmetros incertos e ou subjetivos, que podem ser custos mal estimados ou poucas informações disponíveis. Neste momento, é necessário utilizar-se de técnicas de otimização que contemplem tais incertezas. Ok? Então, é exatamente isso que eu estava comentando com vocês. No mundo real, com vários problemas, nem sempre a matriz tecnológica, como a estimação dos recursos, foi desenvolvida de forma correta, ou de forma precisa. o que leva a modelos otimizados distantes da realidade das empresas. Então, quando trabalhamos com modelos mono-objetivos, nós temos algumas opções, que são tipos de modelos lineares. Podemos trabalhar com otimização estocástica robusta, otimização robusta, e otimização fuzzy para modelos lineares. Para modelos não lineares, temos a otimização estocástica clássica, ok? Onde considera algumas distribuições de probabilidade para estimar alguns recursos ou alguns coeficientes na matriz tecnológica. Quando trabalhamos com modelos de GP, modelos de GoPrograma, temos mais opções. Podemos trabalhar também com otimização estocástica robusta, em que tipo de modelos de técnico de pesquisa personal, ela engloba conceito de GoPrograma e conceito de programação estocástica com recursos em dois estágios. Ok? Isso foi criado, se não me engano, por Dantes e Jorge Dantes em 55. Otimização sob incerteza. Também temos esse modelo chamado multi-segmento GoPrograma, ele foi criado em 2009, que leva a considerar a consideração de incerteza na matriz tecnológica. O modelo multi-charges GoPrograma, ele considera a incerteza nos recursos, ok? Temos fuzz GoPrograma, fuzz Mixed Integer GoPrograma, que é para trabalhar com variáveis inteiras binárias, ok? Nessa aula, vamos trabalhar com o modelo multi-choice Mixed Integer GoPrograma, ou seja, vamos considerar que a estimação dos recursos, dos limitantes, não foi precisa, pode haver alguns desvios, ok? vamos considerar esses desvios. Avançando, aqui nós temos o modelo 2G apeta, certo? Vocês estão lembrados, aula 2, quando trabalhamos com modelos estacionários, nós temos a matriz tecnológica, os limitantes, então, nesse momento aqui, essas nuvens nebulosas aqui, a estimação dos coeficientes tecnológicos da matriz podem não serem certos, ou até mesmo imprecisos. A mesma coisa pode acontecer para a estimação dos recursos, ok? Ou a estimação dos coeficientes da função objetivo. Tudo isso pode ser incerto, ou até mesmo impreciso. Dessa forma, é necessário utilizar técnicos que consideram tais incertezas, incertezas. Nós formamos a utilização sob incerteza. Falar um negócio sobre o modelo multi-choice, mixed integer, o programa, ok? Nesse modelo, vamos entregar um pouco da minha tese com o modelo multi-choice. Então, da forma geral, nós temos aqui o modelo multi-choice, o programa, para quem quer aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, deve acessar o journal. Então, segundo, acessar o journal Omega e buscar por Scheng 2007, 2007, 2008, 2010. Os assuntos, tá? Assuntos contemplando multi-choice do GoPro M. Tá ok? Então, esse modelo entrega também conceito de fase e também o GoPro Game, onde vamos avaliar as incertezas nos recursos, tá ok? Então, esse modelo foi criado por Scheng, 2007. Nesse modelo, o objetivo é definir de forma não incerta ou subjetiva o valor para cada nível de inspiração de cada método, vamos chamar de gol. Ok? Aí tem um exemplo aqui. Pegando um exemplo de apeto, nós temos aqui 2x1 mais x2 igual a 100 e x1 mais x2 igual a 80, 90, 100, 120. O que é isso? Vamos supor, como exemplo didático, que o recurso pode ser tanto 100 quanto 110 para o recurso que a apetaria. E para o recurso acabamento, pode ter quatro níveis de inspirações, 80, 90, 100, 120. o que se sabe é que o recurso está nesse intervalo. Mas não sabe ao certo quais os intervalos é o ideal. Então, o modelo multi-choice vai captar, ele vai tentar de forma precisa ou equilibrada o valor certo para cada nível, de inspiração de cada método, ou nesse caso aqui, de cada recurso. Então, como é que fica isso? Na verdade, a formulação disso, vamos trabalhar com variáveis binárias. Vamos chamar de Z, as variáveis binárias, nesse caso. Então, a formulação para dois segmentos, a formulação permanece linear. Nós teremos 100 vezes Z1 mais 110 vezes 1 menos Z1. E essa é a formulação matemática para dois segmentos. Lembrando que ZI é uma variável binária, 0 ou 1. Para quatro segmentos, o modelo se torna um pouco mais complexo. Já fica, como há um termo de interação aqui, o modelo acaba sendo não linear. Então, para quatro segmentos, como que se modela? 80 vezes Z2 vezes Z3 mais 90 vezes Z2 vezes 1 menos Z3 mais 100 vezes 1 menos Z2 vezes Z3 e por fim mais 120 vezes 1 menos Z2 vezes 1 menos Z3. essa é a formulação geral para cada recurso. Nesse exemplo, vamos trabalhar apenas com dois segmentos para manter a linearidade do modelo. Quais são os níveis ideais para cada metro? Nós temos métodos de custos, processo, exportação, vendas, distribuição, produção e receita. Tudo isso aqui não usina, só o corocoleiro, de aço material, pode ser impreciso. Por exemplo, a produção em função da comercialização. Usinas que não tem contratos fechados é incerto. Qual o nível de produção? Qual será o nível de custos? Qual o processo de utilizar? Vendas? Quanto vender? Quanto produzir os okuais, açúcares e derivados? Quanto distribuir? Como distribuir? Então, são coisas imprecisas que levam quando desenvolveu o modismo.